E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero fazer uma análise comparativa entre os mangás japoneses, franceses, americanos e brasileiros. Para que essa análise seja um pouco exata, não sei se esse é o melhor termo, mas para que a gente consiga fazer uma boa comparação entre esses quatro países, o modelo de publicação desses quatro países, é importante, eu acho, que a gente parta do mesmo título. Por isso, eu separei aqui as edições número 1 do mangá do Naruto. A edição brasileira, a edição americana, a edição japonesa e a edição francesa, né? Então, eu acho que vai ser mais fácil a gente fazer uma análise um pouco mais correta se a gente partir desses quatro títulos aqui, né? Antes de começar, eu queria fazer apenas um parêntese. Está nos meus planos aqui no canal de fazer um vídeo explicando como é que funciona o mercado editorial japonês. Enquanto esse vídeo ainda não sai, eu queria fazer apenas uma breve explicação sobre a Shonen Jump, né? Não apenas a Shonen Jump, mas um pouco sobre o modelo de publicação de quadrinhos no Japão, né? A grande maioria dos títulos, ele é lançado em capítulos semanais, tá? Os capítulos semanais, eles são em seguida de diversas séries, são compiladas em edições como essa aqui, em papel jornal, bem vagabundo mesmo, impressão bem ruim, né? Mas que custa muito barato, né? Então, essa aqui é a Shonen Jump, que é a revista semanal mais popular no Japão, mas existem dezenas e dezenas de revistas como essa aqui, que são voltadas para diferentes público-alvo, né? Então, Shonen Jump, ela é voltada para um público infantil-juvenil, um público de rapazes, adolescentes e jovens adultos, né? E é aqui que a gente tem os títulos mais populares. Então, é o caso de Naruto, foi o caso de Naruto, porque Naruto já foi encerrada a série no mangá, One Piece, Dragon Ball, e diversos Cavaleiros do Dioco também saíram na Shonen Jump, né? Então, os títulos mais populares são sempre lançados aqui. Então, depois de dez semanas, depois de dez capítulos, esses capítulos são compilados em edições como essa aqui, né? Que eu vou mostrar para você agora. Então, evidentemente, eu vou começar mostrando para você a edição japonesa antes de passar às outras. Meu batom mexeu. A edição japonesa é chamada de Tankobon, e elas são sempre pequenininhas assim. A grande maioria, eu diria 95% dos quadrinhos japoneses, são lançados nesse formato aqui. Se você já teve a oportunidade de ir numa livraria de mangás japoneses, você vai ver que esse tamanho aqui, ele é padronizado. Todos eles vêm com um Dust Cover, ou Dust Jacket, como a gente chama, que são essas folhinhas aqui que envolvem o volume para melhorar um pouco a conservação. Do outro lado do Dust Jacket, a gente tem as informações relativas à edição, no caso, os códigos de barra, a editora, uma sinopse. E no interior, aqui, a gente tem uma palavra do autor, onde ele fala um pouco sobre os últimos acontecimentos na vida dele, ele fala um pouco sobre a edição, geralmente são uns comentários engraçadinhos que eles fazem, e aqui um pequeno comentário sobre a Shonen Jump. E o mangá, ele está aqui, ele é em papel jornal, como vocês podem ver, mas, diferente do papel jornal das edições brasileiras, o papel jornal da edição japonesa, ele é de excelente qualidade. O papel jornal, ele é suave ao toque, ele não é como, me incomoda um pouco as publicações em papel jornal no Brasil, eu acho o papel de péssima qualidade, mas não é o caso aqui da edição japonesa, tá certo? A edição japonesa, o papel é realmente muito bom, e melhor ainda é a qualidade da impressão, né? E não por isso é diferente, porque, como vocês sabem, os kanjis, os caracteres, as letrinhas japonesas, eles são, por vezes, muito complexos. Então, é necessário que haja uma excelente qualidade de impressão para que o japonês consiga ler esses pequenos símbolos aqui, né? Então, a qualidade de impressão também é muito boa. No geral, a qualidade gráfica do material japonês é sensacional, né? E agora eu vou mostrar para vocês a edição francesa. A edição francesa, pessoal, como você pode ver, é exatamente do mesmo tamanho, né? Até a espessura do volume é o mesmo, o que significa que os franceses escolhem até a gramatura, a grossura do papel é a mesma que no mangá japonês. E, na minha opinião, e acho que quem tem acesso aos mangás franceses deve concordar comigo, o mangá francês é o melhor, né? Porque ele é muito fiel à edição original japonesa. Então, essa aqui é a edição Naruto nº 1, que é publicado pela editora Kanat na França. E aqui, como vocês podem ver, a gente já tem um dust cover, um dust jacket, exatamente como é o caso na edição japonesa, né? Aqui a gente tem o mesmo conteúdo, né? A mesma imagem, com o mesmo texto. Aqui é um pouco diferente, né? Porque aqui, como eu tinha mostrado para vocês, a gente tem uma informação sobre a Shonen Jump na edição japonesa. Como não existe Shonen Jump no Japão, então eles mudaram, na França, desculpem, eles mudaram e colocaram essa ilustração aqui. E aqui atrás também mudou. Mas, no geral, o dust cover, ele é quase idêntico. E, quando a gente chega no interior, é exatamente o mesmo número de páginas, o mesmo número de extras também, né? Eles guardam, que não é o caso na edição japonesa, na edição americana e na edição brasileira, vocês vão ver, mas aqui eles mantêm todas as homonomatopeias, né? Que são esses sonhos aqui, né? Na edição brasileira e na edição americana, eles traduzem isso. O que eu acho uma bizarrice, porque isso faz parte da arte, né? Está integrada aos desenhos. E daí você traduzir isso, eu acho que você está descaracterizando a obra, né? E os franceses, eles se contentam apenas em colocar ao lado das homotopeias a tradução, né? Então, eles não traduzem isso, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona na edição americana e na edição brasileira. Mas, no geral, é uma obra que é extremamente fiel à original, tanto no que diz respeito ao material, quanto ao tamanho e o respeito, a tradução, né? Que até o número de extras, eles não mudam absolutamente nada. Eles pegam, deixam do mesmo tamanho e apenas traduzem. Então, pra mim, isso é da... A edição francesa é o que eu considero a melhor adaptação de mangás japoneses do planeta, né? Em seguida, eu tenho aqui a edição americana que eu simplesmente detesto, né? É horrível. Horrível. Porque, primeiramente, eles mudam o tamanho. Não que seja ruim que isso seja um pouco maior, né? Mas, eu sempre dou... Eu sempre dou preferência às características principais, às características originais da obra, né? Então, quando você muda o tamanho, pra mim, você já tá descaracterizando o produto original, né? Em seguida, os caras mudam todo o projeto gráfico da revista. Então, eu acho que, numa tentativa de tentar agradar o público-alvo, os americanos, eles tentam radicalizar, né? Fazer um design muito mais massa véio, né? Então, vou botar lado a lado pra vocês compararem. Então, os caras botam o número 1 grandão, aí, botam uma faixa preta aqui embaixo, aí, é... os caras enchem de frufru, olha aqui a parte de trás, né? Aqui não tem nada, mas aqui os caras botam uma sinopse bacanona, o Shonen Jump, uma... Então, os caras começam a encher demais, sabe? Que é pra tentar tornar isso aqui mais atrativo pra o jovem, né? Pra o público que ele tá tentando atrair. em seguida, aí, americano, cara, adora uma propaganda, né? Então, já tem propaganda, né? Que não tem na edição japonesa nem na francesa, né? Tem propaganda, tem página aqui pra você assinar a Shonen Jump americana, né? Aí tem uma explicação sobre... é... Três parágrafos sobre por que você tá lendo isso aqui na direção errada, né? Aí você vai folheando aqui, aí é cheio de flecha leia pra esse lado, leia pra esse lado, leia pra esse lado. Porra, uma vez basta, né? E olhe lá, porque eu acho que o público já tá... já sabe disso daí, você não precisa tá relembrando que ele precisa ler pra esse lado, né? Eu acho que o público já aprendeu um pouco mais, já tá um pouco mais, né? Aí, em seguida, uma coisa que eu odeio também é o tamanho da letra, né? Como você pode ver aqui, os caras enchem o balão. As letras são gigantescas, né? Então, fica aquelas páginas carregadíssimas, né? Em seguida, os caras traduzem as onomatopeias, olha que coisa horrível. Né? E daí, não existe Dust Cover, na edição americana, americana, né? Então, a palavra do autor tá aqui, né? E, bem, enfim, é horrível, eu detesto a edição americana, e eu comprei essa aqui apenas pra poder mostrar pra vocês e pra poder meter o cacete que isso aqui é muito, muito ruim. Comparado com a edição francesa, deixa muito a desejar. O único ponto positivo da edição americana é o preço, né? Porque essa aqui custa 8 dólares americanos, custa 9 dólares canadenses e 50, né? Enquanto que a edição francesa aqui no Canadá é vendida a 13 dólares em média, né? Mas eu prefiro pagar mais e ter um material de maior qualidade do que pagar, do que dar dinheiro nesse lixo aqui. E, finalmente, vamos à edição brasileira, né? Essa aqui é a primeira edição brasileira que saiu em 2009, se eu não me engano. Não sei, faz bastante tempo. 2009 não, 2008, eu acho. Bem, faz bastante tempo, né? Já tá nas bancas aí uma edição que a gente tá chamando de Naruto Gold, né? Mas essa aqui é a primeira edição de Naruto no Brasil, né? Então pode ser que eles tenham corrigido alguns dos problemas que eu vou apontar aqui nessa edição. mas... Só pra deixar vocês saberem que eu tô falando da primeira edição brasileira, né? Então, pra começar, ela já é a maior das edições, né? Eu vou colocar aqui a americana, a japonesa e a brasileira lado a lado e daí você vê que a edição brasileira é a maior, né? Então já começa errado. Em seguida, ela é maior no tamanho, mas ela é mais fina, né? Ou seja, a gramatura do papel, a espessura do papel é menor. Ou seja, é um papel de baixa qualidade, né? Tanto é de baixa qualidade que já tá bem amarela aqui a edição. Em seguida, ela não tem dust cover, né? Ela não tem aquele papelzinho que envolve a edição e os caras fazem algumas adaptações no projeto gráfico, né? Não tem aqui a palavra do autor, né? Eu, pelo menos, não tô encontrando. Né? O que é um erro porque, porra, é o autor que tá ali dando uma explicação sobre o que você vai ver em seguida e os caras simplesmente apagaram, né? Então a gente não tem aqui e os caras também caem na merda, né? De traduzir as onomatopeias. No mais, os caras ainda fazem aqui hum... Mas assim, eu acho que é necessário, né? Por que você está lendo errado se não o pessoal lê o mangá? Mas até aí nada demais. Mas aí o pessoal também faz um checklist da Panini, né? Um glossário também, que inclusive tem na versão americana, né? Explicando o que é uma kunai, o que é... Né? Esses termos que a gente vê. Então, enquanto não é a pior versão do mangá de Naruto número 1, né? Perdendo pra americana, que é simplesmente horrível, a edição brasileira também tá longe de ser a melhor, né? Quanto ao preço, na época custava R$ 9,90. Então, na verdade, eu não posso dizer se essa é mais barata do que a japonesa, se é mais barata do que a americana, porque na verdade o que deveria ser feito, e que eu não vou fazer aqui porque isso demanda tempo e cálculo, é você fazer uma espécie de índice Naruto. Quantas horas um trabalhador precisa trabalhar pra conseguir comprar uma edição Naruto, né? Então, eu tenho que ter algumas variáveis aí, né? Como qual é o salário médio em cada país, e esse tipo de coisa, mas é um cálculo apenas pra dizer que eu não posso dizer se R$ 9,90 é melhor do que os R$ 9,50 canadenses que pedem aqui, porque na verdade, né? O número absoluto, o valor absoluto não me serve. O que eu preciso saber é quanto tempo um canadense trabalha pra comprar uma edição Naruto e quanto tempo um trabalhador brasileiro trabalha pra poder comprar uma edição brasileira, né? Mas visto a desvalorização da moeda e o baixo valor do salário mínimo, eu tenho certeza que é muito mais caro você consumir um mangá no Brasil do que consumir um mangá no Canadá ou na França ou no Japão, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários, né? e em breve eu vou estar fazendo um vídeo sobre o mercadorial japonês, né? Então, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo Comic Zone! e aí e aí